Olá, meu nome é Camaira Gomes Mendes, sou advogada e mestrando pela Universidade Federal do Paraná. Estou vinculada à Clínica de Direito do Trabalho da UFPR, que desenvolve pesquisas sobre o trabalho por plataformas. A minha proposta gira em torno de construir um direito à desconexão que considere as particularidades do trabalho por plataforma. Isto porque entregadores por aplicativos, motoristas, passam cerca de 65 horas semanais no trabalho. E isto reflete em uma hiperconexão que causa males em diversas ordens sociais, psicológicas, físicas. 65 horas semanais é um tempo muito maior do que um trabalhador assalariado passa no trabalho. Assim, eu fui verificar como está o andamento do Projeto de Lei 4044 de 2020 sobre o direito à desconexão e a jurisprudência nacional sobre o tema. De fato, ela está mais direcionada ao trabalhador assalariado, aquele do regime de teletrabalho. Não abarca tanto o trabalhador como a plataforma. Fui, então, verificar negociação coletiva, relatórios temáticos, inclusive de outro país, a França, que foi o primeiro país a legislar sobre o direito à desconexão para adaptá-los à nossa realidade, à realidade local e dos trabalhadores de plataforma. Minhas propostas, elas giram em torno de práticas que podem ser adotadas desde já pelas empresas, como a utilização de janelas e pop-ups automáticas que verem ou inibam, que possam inibir a troca de mensagem nos horários programados para uma pausa, para a desconexão, ou quando um trabalhador está em trânsito, por exemplo. Outra proposta gira em torno de reduzir os sistemas de gamificação e bonificação por hora conectada desse trabalhador, com a responsabilidade, inclusive, legal dessas empresas em operacionalizar uma recondução de estratégia focada na soberania temporal do trabalhador, além, é claro, de educar. A educação direcionada aos gerentes, usuários e demais colaboradores ajuda nessa orientação para não dar uma nota baixa, por exemplo, por ausência de resposta dos horários programados de desconexão. Todas essas medidas, elas estão amparadas pela Constituição Federal, no artigo 1º, 6º, 7º e 226, e zelam pelo direito social ao trabalho saudável e a uma vida digna, o que abarca um tempo para esse trabalhador ter uma intimidade, um lazer, cultura e um contato com a família. Muito obrigada.